Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito e amado, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez, como uma família de fé, como irmãos e irmãs com o mesmo objetivo, de te louvar, bem dizer, de te adorar, de exaltar o teu santo nome, de exaltar o teu poder, e até mesmo celebrar os livramentos que o Senhor por tantas vezes concedeu ao teu Filho Jesus, e também a cada um de nós. Hoje, Pai, nós queremos também pedir ao Senhor que venha nos conceder o livramento em relação às situações que possam surgir na nossa vida, com o objetivo de nos prejudicar ou de nos atrapalhar. Pedimos livramento, Senhor, dos nossos relacionamentos familiares, se algum familiar, se alguém da nossa própria família se levantar contra nós, traçar planos, projetos, querendo nos atacar, querendo nos prejudicar, inventar mentiras, fofocas, ou tentar nos colocar em situações difíceis, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, para que nos vejamos livres dessas armadilhas, para que não caiamos nessas ciladas. Pedimos também pelas ciladas que possamos enfrentar no nosso ambiente de trabalho, talvez por colegas que nós até achamos que são nossos amigos, que gostam de nós e que estão ali para nos ajudar. Talvez eles mesmos sejam aqueles que vão colocar ciladas, cascas de banana no nosso caminho, só para ver o escorregão, só para ver o tombo acontecer. Nós te pedimos livramento, ó Deus. Nós te pedimos por todas as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, como que cercada por lobos, como Daniel na cova dos leões, e essas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber o perigo que elas estão correndo ali dentro. Nós te pedimos, Deus, dá livramento aos teus filhos. Ajuda os teus filhos, Senhor, a não escorregar nessas cascas de banana, a não dar para os inimigos aquilo que eles querem, a não ceder as informações que muitas vezes os adversários estão esperando, estão precisando para concretizar seu plano. nós te pedimos livramento, Senhor, nos nossos relacionamentos com os amigos, nos nossos relacionamentos até afetivos e sentimentais. Talvez, Senhor, o namorado confia tanto na namorada que não é capaz de imaginar que ela possa estar tramando alguma coisa. A namorada confia tanto no namorado que ela não consegue sequer pensar na possibilidade de sofrer um golpe ou até mesmo de cair numa cilada, numa armadilha. Protege também os casais, Senhor. Quantas pessoas inocentes, quantas pessoas sem maldade acabam caindo em ciladas, armadas, por aqueles que mais deveriam amar, por aqueles que mais deveriam respeitar aquela pessoa. Que hoje a proteção de Deus desça sobre nós. Que hoje o Senhor te livre, meu irmão, te livre, minha irmã, de todas as ciladas e de todos os embustes colocados pelo inimigo no seu caminho. Receba essa bênção que vem do Deus Todo-Poderoso. que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.